Tem dois irmãos que ficaram frente a frente agora durante uma careação, ou seja, a polícia chama os dois e começa a conversar. Vem cá, o que você sabe? O delegado pergunta para o outro, o que você sabe? Para saber se eles vão falar a mesma língua. Por quê? A mãe desses irmãos, a dona Maria, aos 65 anos de idade desaparece. Uma senhora que sempre foi muito querida, dona Maria é aquela que gostava de receber gente em casa. Sabe aquela avó que gosta de cozinhar, que faz questão de olhar nos seus olhos, só para saber se você gostou? Então, o marido da dona Maria estava deitado numa rede no quintal e ele disse que não viu nada quando a mulher desapareceu. Enquanto fazia o almoço, ela saiu sem levar o celular, sem levar nenhum documento, sem levar a bengala dela. Isso é muito estranho. A dona Maria tinha dificuldade. Como é que ela sai sem a bengala? A família vive num pé de guerra, porque um dos irmãos diz o seguinte. Eu tenho certeza que o meu pai e o meu irmão tiraram a vida da minha mãe, ou então eles sabem de alguma coisa e alguém jogou dentro desse córrego aqui. Vamos esvaziar o córrego, o açude que tem? Córrego não, o açude. Vamos esvaziar? O pai e o irmão não queriam. Até que um dia, quando esse irmão que desconfia saiu de casa, eles esvaziaram o córrego. E o irmão depois retornou e viu o córrego vazio. Opa, mas peraí, vocês esvaziaram sem mim? E se o corpo da mãe estava aqui, vocês já pegaram e levaram embora? E agora fica mais fácil? Não, calma, esse negócio está estranho. Percival, que guerra em família, hein, Perci? Que coisa mais triste será que realmente tiraram a vida da dona Maria e jogaram nesse açude? Porque, Perci, se ela anda de bengala, como é que ela iria embora sem celular, sem bengala nem nada? Essa é a questão, parceiro. Ela não conseguia se locomover sem a bengala, de jeito nenhum. Aí você imagina lá na casa de onde ela sumiu, tem um portão. Ela, sem bengala, teria que saltar sobre um portão. Isso é praticamente impossível. Até porque, também, entre outras coisas, a bengala foi deixada na casa. Ela estava sem a bengala. Então, esse é o portão. Como que ela teria passado aí sem a bengala? Ela teria que saltar. Quer dizer, ela não tem condições físicas para isso. Então, saiu daí. Saiu ou foi levado. Agora, impossível o companheiro estar lá. Dentro da casa e não saber de nada. Eu acho que, de fato, alguma coisa está sendo escondida. Não há como explicar o desaparecimento dela, Passaia. Reportagem completa na tela do Cidade. Já são quase três meses sem notícias da dona Maria. E a delegada do caso decidiu convocar uma cariação. Isso acontece quando a autoridade policial não está satisfeita com os depoimentos. Quando divergências entre essas versões foram encontradas e as versões precisam ser confrontadas para se chegar a uma solução, a uma conclusão. Então, neste momento, pai e filhos são colocados frente a frente em um interrogatório denso e cheio de táticas de investigação. Teve um momento lá que meu irmão falou alguma coisa lá, mas ele já foi cortado porque um dos policiais falou, Não, não, não. Aqui não. Aqui não vai ter esse tipo de coisa. Aqui é para ter uma conversa. O que ele falou? Ah, ele me xingou, falou que eu sou um lixo, né? Daí, nisso aí, o cara já cortou ele. O seu Darcy é colocado como suspeito pelo filho mais velho, que acusa o pai de agredir a mãe. Eu acho que lá na hora, lá na briga, porque, meu, teve a briga. Ela veio, caiu, bateu a cabeça, ou infartou na hora, que a pressão dela era muito alta. Ele não soube lidar com a situação, pensou assim, poxa, e agora o que eu vou fazer? Meus três filhos vão pensar o que de mim, né? E acabou, sei lá, na hora não pensou direito, falou, não soube lidar, né, com a situação assim. E fez o que? Vou ter que sumir com essa mulher. Eu acho isso. Já os filhos mais novos defendem o pai e teriam ameaçado o irmão mais velho, que chegou a pedir uma medida protetiva. Uma história complexa, marcada pela discórdia familiar e cheia de mistérios ainda não solucionados. Eu posso falar. O Gilberto está aí? Mas vocês não querem dar nenhuma palavrinha só para me contar como foi? Como ela sairia do sítio, sendo que o portão estava trancado? Quem está falando a verdade e quem está omitindo informações? Dona Maria Camargo Cruz, de 65 anos, e o marido, Darcy, de 75, viviam sozinhos neste sítio, na área rural de Itapiraí, interior do estado de São Paulo. Um local cercado por açudes e muito mato. Cadê a menina? Vamos achar? Vamos? Um dos lagos acionou o faro dos cães policiais. Gilberto, então, passou a tentar esvaziar a área, que tinha profundidade de 4 metros, até ser impedido pelos irmãos. É uma suspeita que eu levantei, não estou acusando o meu pai. Não é uma acusação, mas sim uma suspeita, assim como eles também têm as suspeitas dele. Então, é uma suspeita, não é uma acusação, não estou acusando o meu pai. E não dá para você não deixar de pensar em todas as hipóteses enquanto sua mãe não aparece, né? Sim, não tem como, é hipótese. É uma hipótese. Só estava ele e ela lá no sítio. E Deus. Então, é uma hipótese. Por mais que tenha mais 30 hipóteses, essa também é uma hipótese. Na semana passada, ele ficou sabendo que o açude foi, enfim, drenado, só que sem a presença dele. Quando chegou lá, dias depois, gravou estas imagens. Eu fui saber ontem que antes deles esvaziarem o lago no sábado, sabe o que eles tinham feito? Eles tinham esvaziado o lago e tirado os peixes que tinham no lago. E trazido ou vendido, não sei se deram, por um pesqueiro. Ou seja, eles não deixaram você esvaziar e esvaziaram pelas suas costas, sem você saber e sem estar presente. É, eles falam que não. Não foi pelas minhas costas, né? Mas só que, o que eu quero dizer é que eles não esvaziaram o lago na intenção de achar a minha mãe lá dentro ou não. Eles pegaram primeiro e tiraram os peixes da minha mãe, que estava lá dentro. Não sei de que forma, porque o lago lá, não sei se fizeram arrastão ou diminuíram um pouco do fluxo de água para poder estar fazendo esse arrastão, para tirar os peixes. E trouxeram até o pesqueiro. Este é um dos vários motivos que trouxeram hoje esta família até a sala do Distrito Policial. De um lado, o seu Darcy conta ter trabalhado durante toda a manhã no sítio e tirado um cochilo na rede pré-almoço, enquanto a esposa preparava a comida. Depois de uma hora, quando acordou, o almoço estava pronto e Dona Maria havia desaparecido misteriosamente. Por outro lado, em certo momento, o seu Darcy decidiu não falar mais com a nossa equipe de reportagem a conselho do filho mais novo. Hoje, ele não mora mais no sítio, que é dele e dos três filhos. Em uma das buscas na propriedade, a chave de lá não foi cedida ao primogênito, ao Gilberto, que só entrou e conseguiu autorizar a entrada das equipes e dos cães farejadores, porque, por sorte, tinha uma chave extra. Por fim, brigas e até agressões entre o casal, que ficou junto por 50 anos, vieram à tona. Inclusive, uma que aconteceu em frente ao portão dos vizinhos e um deles teve que intervir. E isso de acordo com áudios enviados pela própria Dona Maria para a Nora, esposa de Gilberto. A quebra de sigilo bancário da Dona Maria foi pedida. Teve a solicitação da quebra do sigilo bancário e sigilo telefônico também. Está aguardando a autorização da justiça. Uma vez autorizado o Poder Judiciário autorizando essas quebras, serão oficiados tanto as operadoras de telefonia como os bancos que ela mantinha a conta. Mas, extraoficialmente, a autoridade policial já conseguiu a informação de que não houve, até o presente momento, nenhuma movimentação das contas da Dona Maria. Seu Darcy é investigado no inquérito. A quebra do sigilo telefônico dele também foi requerida. Além de outros elementos importantes. Tanto é que eu pedi também o detecta das placas do carro deles lá, para verificar qual foi a movimentação do carro, para poder verificar se realmente o carro saiu da chácara do sítio, após o desaparecimento dela, e para onde teria ido o carro. Então, essas provas técnicas darão o norte da investigação. E com esse norte da investigação, aí vão se fechar alguns leques que hoje estão abertos. O Gilberto está aí? Mas vocês não querem dar nenhuma palavrinha só para contar como foi? Bom dia. Tá bom. Bom. Seu Darcy sai acompanhado pelos filhos mais novos, o José e o Márcio. Eles decidem não falar com a nossa equipe, eu até segui eles até a saída da delegacia, mas não teve acordo. Disseram para a gente conversar com o Gilberto, que é de fato o filho que procurou a nossa equipe de reportagem no início de tudo, para dizer que a mãe estava desaparecida e pedir ajuda. O doutor Guastelli acompanhou de perto a acariação. Uma conversa esclarecedora, né? Puseram alguns pontos nos isques que estavam faltando, mas a investigação vai prosseguir. Não há o descarte de ninguém, tanto é o seu Darcy continua sendo investigado, como há outras linhas de investigação. De fato, em uma das caçadas policiais, os cães farejadores sinalizaram à beira da estrada. Gilberto não aposta nessa possibilidade. Aí meus irmãos alegam que minha mãe pode ter sumido com outro homem, que eu acho muito improvável. Ele também estranha as mudanças de alegações do pai. Colocam lá que alguém pegou ela e levou embora. Eu acho muito improvável, porque no depoimento do meu pai ele fala que ele estava na rede. Aí no primeiro depoimento dele, lá no sítio, ele falou para nós, viu? Eu vi sua mãe entrando ali, eu vi ela entrando ali. Aí depois de algumas horas ele já falou que não, que ele estava deitado na rede e ele suponhou que ela entrou no mato, porque ela não passou pelo portão. Como que ela ia sair pelo portão se ele estava na rede deitado? Então não teria como. Se ele estava na rede, portão fechado, como que ela ia pegar a chave, abrir o portão, voltar, colocar a chave no lugar e depois sair? Para ele, só teria uma forma de desatar esses nós. Estou acompanhando uma perita aí. E essa perita, ela falou que aqui no Brasil nós temos um... Ele é um psiquiatra, é um psicólogo que faz leitura facial. Se nós pudéssemos ter esse perito, sim, aqui no Brasil, eu acho que seria de extrema importância. Durante a cariação de hoje? Durante a cariação de hoje. O que você acha que o perito ia concluir? Ele ia ver, porque assim, a leitura facial seria... Olha, meu, ia ser de uma importância muito grande. Porque a pessoa que faz leitura facial, ele consegue ver os mínimos detalhes que ninguém vê. Para você, teve mentira, então? Tem mentira. Porque as peças não juntam. Se as peças não juntam, tem mentira. Por mais que ele bata o pé. Porque no primeiro dia que eu estive aqui, eu já falei para a delegada e para os meninos aqui, os investigadores, eu falei, viu, vocês nunca acharam um caso tão complicado igual esse. Vocês vão cortar meu pai inteirinho, deixar só o cérebro dele de fora e a língua, e ele não vai falar nada para vocês. Aí um olhou para o outro, espantado. Por quê? Porque ele é turrão. Porque ele não vai abrir a boca. Não abre a boca. Entendeu? Ele morre e não fala. Ele é assim. Então, eu acho que para chegar a algum lugar, teria que sim colocar um perito que faça a leitura facial e que esse perito, perante um juiz, a assinatura dele venha a valer alguma coisa. Porque... Que é confissão, caso tenha havido um crime, não vai haver. Não vai haver. Isso não vai haver. Pode ter certeza. A relação familiar está totalmente abalada. Chegou num estágio que é tanta coisa que vem de lá contra mim que não tem como mais. A gente tem uma aproximação, né? Você acha que a delegada conseguiu chegar até um indício, uma pista, uma conclusão, através dessa conversa de vocês hoje na frente dela? Eu acredito que não. Eu acredito que ela não conseguiu arrancar nada dali. Porque continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Enquanto isso, o tempo passa. E a essa altura, as esperanças de um final feliz se apagam. Se minha mãe estivesse viva, andando para o Léo aí, alguém teria visto. É milhões de pessoas que sabem do caso da minha mãe. O que você espera agora, então? Espero de Deus. Espero que Deus cate, quebre os corações, moa os corações e venha, fale. Fale para nós aonde que ela está. Você quer encontrar o corpo dela, então, supostamente o corpo dela. É a única coisa que eu quero hoje. Assim, não vem ao caso. Eu quero minha mãe viva, porque eu acho que isso é totalmente descartável. Na minha opinião, uma senhora que usa amuleta e não consegue andar, e que ainda assim é devagarinho com a amuleta e imagina sem, que ela não iria desaparecer de casa sem que o marido não visse nada. Ah, meu, eu estava ali aos fundos na rede, mas não viu nada. É estranho. Mas eu não estou acusando o senhor. Eu estou dizendo o seguinte. O seu filho falou que se tivesse alguém que fizesse uma leitura facial, descobriria alguma coisa. Se o senhor quiser, veja bem, o senhor está me assistindo, porque o senhor acompanha o Cidade Alerta. Se o filho falou. Se o senhor tiver coragem, a gente contrata essa pessoa que faz a leitura. Ah, porque eu sou inocente, passar é beleza. Essa pessoa, esse profissional, é sério. Ele não vai mentir. Se o senhor estiver falando a verdade, o profissional diz. Se o senhor quiser o seu topar, entra em contato aqui, que eu vou pedir para fazer a reportagem contigo. Combinado? Para tirar, inclusive, a dúvida do seu filho. Porque o que ele fala tem coerência, viu? É difícil uma mulher que usa amuleta sair de casa e o senhor não vê nada. Mas ninguém está te acusando. Eu só estou dizendo que é esquisito. Se o senhor quiser colocar panos limpos, tudo isso aqui, o senhor pode entrar em contato com a gente.